E aí galera, beleza? Tem teu tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu estou aqui no meu computador, mas você vai poder fazer isso através do seu celular ou do seu tablet, onde eu vou mostrar pra vocês como você pode criar Pokestops e ginásios Pokémon na frente da sua casa, tá? Isso é pra você que, por exemplo, mora numa cidade onde não tem nenhum ginásio Pokémon e nenhuma Pokestop. Bom, pra fazer isso a gente vai utilizar o formulário aqui da Niantic, tá? Bom, ele pode ser traduzido para inglês, francês, italiano, espanhol, e aí você escolhe aqui, mas o inglês é sempre o melhor. Vamos utilizar também o Google Tradutor pra estar fazendo toda a tradução dos textos que será enviado para a Niantic, tá? Muita gente tem conseguido fazer com que a sua casa virar um ginásio ou uma Pokestop do Pokémon GO. E bom, o que você deve fazer é você cadastrar o comércio mais próximo aí da sua cidade, tá? Perto da sua casa, você pode colocá-lo, tá? E eu vou mostrar pra você como você pode colocar. Se você tem um comércio também, é claro que você ganha com isso que muita gente vai acabar indo para a frente do seu comércio. Então você também pode cadastrar o seu comércio como um ginásio e uma Pokestop. Beleza? Vamos lá! Pra fazer isso, eu separei aqui um bloco de notas com todas as informações que você deve preencher. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai copiar isso aqui e vai jogar no Google Tradutor. Jogando no Google Tradutor, você vai colocar aqui português e aqui você vai colocar para inglês, tá? Você vai preencher todas as informações. Então a rua, o bairro, a cidade, o país. O zip code que eu já coloquei aqui em inglês, porque se você colocar CEP ele não vai traduzir, né? E o zip code é nada mais nada menos do que o CEP. E depois o nome que você quer dar para essa Pokestop. Esse nome tem que estar em português, né? Então vamos lá! Você vai preencher aqui as suas informações. Então vamos colocar aqui, ó, rua fulano de tal, bairro, aí a cidade e aí o CEP, tá? Aí olha só, por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Se você perceber, aqui do lado vai traduzir tudo para o inglês. E você vai precisar mudar essas informações aqui, né? Então o que você faz? Você copia, tá? Copia aqui, ó, clicando nesse botãozinho. Vai aqui até adicionar o info e coloca todas as informações. Agora aqui você pega as informações que não podem ser traduzidas, no caso que é o endereço. Aí o bairro, a cidade e tá tudo certinho, beleza? Aí agora o nome da Pokestop. Você pode colocar ele aqui mesmo, tá? Então você pode colocar aqui... Coloquei aqui só um nome para mostrar para vocês. Aqui o endereço que você usa na sua conta do Pokémon GO, tá? E também esse mesmo endereço, vale ressaltar para vocês, que será enviado um e-mail dizendo se a Pokestop foi ou não cadastrada. O seu nickname que você utiliza também no teu Pokémon GO, tá? O dispositivo ao qual você usa, seu Android, seu iOS. Aqui em Reation, você pode colocar outro. Você também pode traduzir a página para ficar mais fácil. Aqui em número do pedido ou order number, você pode colocar qualquer número que vá de 4 a 6 caracteres. Só mesmo para o formulário seja enviado. Agora aqui é importante, tá? Aqui você vai ter que anexar uma imagem ou até um print do comércio ao qual você quer cadastrar. Então como é que você faz? Você pode tirar uma foto ou você pode ir no Google Maps, procurar pelo endereço lá que você colocou aqui. Depois você clica em ADD File. Aí você seleciona e clica no botão Abrir. Espera que ele carregue. Depois que ele carregou, você vai ver aqui o nome do print, né? E .png. Então você clica em Submit, tá? Lembrando que essa imagem tem que ser de uma qualidade interessante, já que ela vai servir para ficar lá na Pokestop, né? E aí você clica aqui e o teu e-mail será enviado. Agora eles dão um prazo aí de 4, 5 dias para estar podendo responder e quem sabe cadastrar essa Pokestop aí na sua cidade, beleza? Você pode cadastrar quantos comércios você quiser. Você pode enviar também quantos formulários você quiser, tá? Só usem com cautela, usem com cuidado para que essa ferramenta continue sendo utilizada, né? Recomendo muito para vocês aqui, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. E nos vemos como sempre em um próximo tutorial. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Google Plus ou o Twitter. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Eu fui, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.